Música Seu nome? Marlene de que? A senhora trabalha aqui há quanto tempo no carnaval? É o primeiro ano? Eu tenho 27 anos É difícil conseguir um ponto sendo mulher? Ah, é demais, pesquisa pelo ABBA Daqui a pouco eu tenho que sair daqui E a renda compensa? Tem alguma coisa que a senhora gostaria que melhorasse em Salvador Com relação às ambulantes mulheres? Ah, eu gostaria que a gente mulher cada um tivesse seu putinho Para trabalhar em paz, para não ser perseguido pela fiscal Qual a mensagem que a senhora deixaria para as mulheres no dia da mulher? Ah, e ela nunca perca a esperança que lute Não é o primeiro ano? Com muita força de dança A gente vai de sério pra vocês Trabalhar no carnaval aqui, minha senhora É uma luta, viu? Porque você tem que enfrentar não só a concorrência Que também não quer dizer que seja mal Todos têm o direito de ganhar também Mas também o chamado Rafa Não deixa o cidadão trabalhar em tempo nenhum Seja carnaval ou não carnaval O Rafa tá assim quando eu pensei que é uma luta constante Constante Você sendo mulher já tem um ponto no carnaval há muito tempo? Há pouco tempo? Já tenho seis anos que o meu ponto é esse daqui mesmo Faço de tudo pra permanecer aqui Mesmo eles vindo, ameaçando o dinheiro que vai levar, que vai retirar Eu tiro na hora pra respeitar até mesmo o trabalho deles Mas logo que vejo que eles se saem eu retorno ao meu ponto Uma luta constante, minha mãe Eu gostaria muito que as autoridades Vissem também o nosso lado, né? Porque se vai roubar é pior Se vai traficar, pior ainda Então por que não trabalhar? Vamos trabalhar nesse... O que você deseja às mulheres como você no Dia da Mulher? Às mulheres batalhadoras? Há muita persistência, perseverança, paz e saúde Em primeiro lugar O resto a gente confunde O que pode melhorar é tirar esse rapa Que a gente não pode trabalhar Vender a cervejinha, correr atrás Que eles sigam mandando a gente sair Dos caminhos Se a gente for se roubar Assaltar Traficar E aí? Não, esse negócio de rapa tá por fora Rapa tem que partir a mil da boca A gente vai trabalhar, correr atrás Vender a cervejinha Que eles sigam perturbando a gente Quando chega o dia de eleição Vota, vota Vai fazer isso, vai fazer aquilo Mas o rapa sempre tá nos caminhos Nenor Gente, a gente pode fazer uma cervejinha aqui na filhinha aqui Correndo atrás pra dar o que for ver Chega o satanás de lá Bora Circular Circular Há quanto tempo a senhora trabalha a vendedora? Há muitos anos Eu moro aqui A senhora mora aqui no Pelourinho? Mora aqui Há muitos anos O que a senhora deseja pra melhorar no dia da mulher? O que a senhora deseja esse negócio de rapa É tirar esse escão do nosso caminho Nenor A senhora vai te ganhar um pouco cada dia, né? É muito complicado com a prefeitura Ou eles estão tranquilos Mas é esse mesmo Quase parte da vida É por dificuldade que eu te enxergo a um dia A senhora tira por dia aqui quantos reais? Dá pra vender tudo tranquilo? Um dia que dá Mas tem dia que é fácil Como o outro mesmo não sei Há quanto tempo a senhora vende no carnaval? Mais um pouco E é sempre a senhora que mantém a família? Oi? É sempre a senhora que vem pra ajudar a família? Eu sou Eu sou a mulher e o homem da casa O que a senhora deseja pras mulheres de Salvador pro dia da mulher? Tudo de bom, muita paz O que você deseja pras mulheres pelo dia da mulher? O que você deseja pras mulheres de Salvador? Eu acho que você junte a paz Munte a segurança para ele Munte a felicidade, né? Dizem socorro para o bloco Só da contra da felicidade O que a senhora pode ter a gente A minha semana Deixa o caravão Vou um pouco Uma das as quatro festas Música É um pouco